Deus vai desfazer um grande projeto do inimigo. Olha só, tem momentos que nós estamos observando o inimigo avançando no nosso território, não é desse jeito? Ele simplesmente se movendo da maneira que ele quer no meio dos nossos, e quando nós olhamos pra isso, nosso coração se entristece. Porém, Deus trouxe você até aqui pra dizer assim, estou eu quebrando esse projeto do inferno. Não vai se concretizar. Deus manda dizer que até aquilo que ele construiu nesse lugar, Deus vai fazer desmoronar. Deus fala pra você nesta hora. Ele viu a tua preocupação e também a tua oração no altar. Descansa a tua alma que Deus, um grande projeto do inferno no meio, vai quebrar. Você quer tomar posse e recebe? Então declara aí, eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Observe só uma coisa. A palavra do Senhor vai nos dizer, queres, que o inimigo arquitetou morte pro povo de Deus. Dentro do império, medo persa. A Bíblia vai dizer que um homem chamado Amã, ele vai arquitetar morte contra o povo hebreu que estava naquele lugar. Mas do que, querido? Vai ficar sabendo da sentença. Deixa eu te contar aqui uma coisa. E ele vai se posicionar. E deixa eu te dizer algo. Deus já estava preparado pra esta situação porque, pego de surpresa, ele não vai ser. Ao contrário. Ele vai se levantar e vai despedaçar a artimanha do inimigo. Deixa eu falar algo de Deus aqui pra tua vida. Talvez você tenha visto o inimigo projetando, arquitetando, tramando contra você, contra os teus, contra aquilo que te pertence. Talvez você viu o inimigo se levantando de uma maneira terrível contra a tua vida. Porém, Deus manda dizer assim pra você neste exato momento. Deus manda dizer assim pro teu coração. Ei, o teu posicionamento está gerando libertação milagre na vida de outras pessoas aí neste lugar. Você tá entendendo? O inimigo tava pensando que ia destruir facilmente. Que ia mandar, desmandar. Porém, Deus manda dizer pra você que o laço do inferno, ele vai cortar e ele vai usar o teu posicionamento neste lugar. Cada oração que você faz lá no teu secreto prejudica o projeto do inimigo lá. Você tem ideia disso? Você tem ideia disso? É por isso que o inimigo, por vezes, tenta te paralisar. É por isso que, por muitas vezes, ele tenta te impedir de avançar. Porque ele sabe. Ei, ele sabe que a tua entrega, que a tua oração, que a tua busca ao Senhor neste lugar prejudica os planos dele. Então, ele tenta te impedir de avançar. Ele tenta te impedir de prosseguir, de orar, de clamar, de adorar. Não é verdade? Mas Deus manda dizer assim pra você. Não para. Sabe por quê? Cada oração que você faz, eu desfaço um projeto lá. Cada clamor que você levanta, cada campanha, cada propósito, cada busca, cada entrega. Papai, manda dizer pra você que ele vai lá trabalhar onde você não pode trabalhar. Fazer o que você não pode fazer. Deus manda dizer pra você. Levanta a tua cabeça. Porque daqui a pouquinho, muita coisa vai mudar. Ei, e tem uma ferramenta grande do inferno que tava vindo pra te pressionar. Pra te esmagar. Pra te destruir. Pra te envergonhar. Deus manda dizer que vai quebrar. A Bíblia vai dizer que lá está Amã arquitetando morte em massa. No meio do povo hebreu. Lá do outro lado estava Mardoqueu. Ei, se posicionando e buscando ajuda. E ali a Bíblia vai dizer que haverá, querido, um grande agir de Deus. Que só Deus poderia livrar. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Talvez você comentou com alguém que só Deus poderia transformar. Só Deus poderia fazer. Só Deus poderia agir. Só Deus poderia operar. Não é? E Deus manda dizer pra você. E é ele mesmo quem vai trabalhar. E é ele mesmo quem vai fazer neste lugar. É ele mesmo. Aquieta aí o teu coração e descansa a tua alma. Deus fala pra você nesta hora que daqui a pouquinho você verá uma grande ferramenta do inferno dentro do teu território sendo quebrada. Porque não vai prosperar. A Bíblia diz que Mardoqueu se levanta, se posiciona, busca ajuda. Esté vem pra ajudar. E deixa eu te contar aqui uma coisa. Amã passa tempos e tempos arquitetando. Esté só precisa de um jantar. Papai tá dizendo que num piscar de olhos tudo que o inimigo... Ei! Tudo que o inimigo tem arquitetado aí vai desmoronar. Você tá crendo nessa palavra? Você tá recebendo aí em nome de Jesus? Deus manda dizer assim pra você neste exato momento. Ei! Deus manda dizer assim pra você nesta hora. Que tudo aquilo que o inimigo tem arquitetado há tantos e tantos e tantos tempos aí nesse lugar. Daqui a pouquinho você vai ver um piscar de olhos numa reunião, numa conexão, numa ponte de Deus. Daqui a pouquinho, numa palavra do Senhor, tudo desmoronar. Eu quero declarar que assim como a sentença de morte foi quebrada naquele lugar, assim como o inimigo saiu de lá envergonhado, assim como mais uma vez o inferno perdeu, eu quero declarar que dentro do teu território o inferno perderá. Vidas serão libertadas. Vidas serão poupadas. Pessoas serão transformadas. E você verá que o teu posicionamento fez toda a diferença. A tua oração naquele secreto, o teu clamor naquele dia, a tua busca ao Senhor naquele propósito, aquela campanha que você fez pra papai. Deus manda dizer assim pra você nesta hora. Tudo que você está fazendo vai gerar resultados. Daqui a pouquinho o plano do inferno será desmoronado. E sabe o que vai acontecer? Ei! E sabe o que vai acontecer? Você verá o Senhor agindo de forma tremenda na tua vida, na tua história, na tua casa. O que era pra ser uma grande tristeza, o que era pra ser uma perda em massa, o que era pra ser uma grande derrota, ei! Por causa do agir do inimigo, será um grande testemunho de vitória neste lugar. A Bíblia diz que Amã precisou de tempos e tempos pra arquitetar. Ele fez o projeto, ele tramou tudo do jeito que ele planejou. Mas deixa eu te contar aqui uma coisa. Em uma reunião, Deus desfez o que ele havia feito naquele lugar. Deus manda dizer pra você que vai ser um piscar de olhos. Vida vai ser libertada, recebe? Vai ser um piscar de olhos. Coisas extraordinárias serão operadas, recebe? Deus manda dizer pra você, num piscar de olhos, o Senhor te socorrerá neste lugar. Pra envergonhar o inimigo e te dar vitória, a ferramenta do inferno, papai. Vai quebrar, você crê, toma posse, recebe? Entende que Deus é Deus e que fala contigo neste exato momento? Então, em nome de Jesus, confirma aí nos comentários com o teu. Amém! Amém, queridos glórias a Deus! Olha só, quero orar juntamente com você. Coloca teu pedido, tua petição, teu pedido de oração, tá? Deixa a curtida, compartilha essa mensagem com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus e você vai ser o canal de bênção. Então, deixa Deus te usar. Vamos orar? Quero unir minha fé com a sua. Qual é a ferramenta do inferno que você quer ver quebrar? O que o inimigo tem arquitetado que você quer ver desmoronar? Qual é o território que você quer ver o inimigo bater em retirada desse lugar? Quero te ajudar em oração. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar, exaltar, bem dizer. Enaltecer o teu santo nome. Deus, obrigada. Obrigada porque até aqui o seu tecido conosco. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada pelo teu agir. Obrigada pelo teu amor. Deus, eu quero declarar sobre esta vida, sobre esta casa, sobre este lado. Uma grande ferramenta do inimigo vai se quebrar. Deus, aquilo que ele construiu vai desmoronar. Aquilo que Satanás arquitetou, a tua mão vai despedaçar. Eu declaro e profetizo que vai ter livramento, transformação e vitória neste lugar. Toma posse deste grande milagre de Deus no meio dos teus. Em nome do Senhor Jesus, se você crê, toma posse, recebe e confirma aí nos comentários com teu amém. Amém, queridos glórias a Deus. Glória a Jesus. Olha só, marca três pessoas pra ouvir essa mensagem de Deus juntamente com você hoje. Beijo grande no coração, fica na paz de Cristo. Amém.